Fala pra mim que eu não valho nada, se eu ligo, cê quer? Mente dizendo que cê é o cara e ostenta a mulher Fala pra mim que eu não valho nada, se eu ligo, cê quer? Mente dizendo que cê é o cara e ostenta a mulher Vi você mentindo nas linhas, falando que tava enjoado Que só porta kit do ano, de glock rajada do lado Não aguenta um tapa na orelha, nenhuma sentada que eu faço Pagando de brabo nas telas, hoje os brabo vão ser cobrado Cês são fake, fake, fake Com que late é só barulho na tua mente, passeando de bonito É só o embrulho, cês são fake, fake, fake Com que late é só barulho na tua mente, passeando de bonito É só, nós assustamos e não morde E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Esta música da intro é o meu último lançamento Que acabou de sair fresquinho aí pra você Vou deixar no final do vídeo pra você assistir Está disponível em todas as plataformas digitais Também está na playlist do canal Com todas as minhas músicas, tá? Se você quer ouvir todas, tem uma playlist aí no canal Com todas as minhas músicas Lá no Spotify, em todas as plataformas Tem todas as minhas músicas também E tem um videoclipe aqui disponível no canal pra você Compartilha com todo mundo Manda pra todo mundo, pra sua mãe, pro seu pai, pros seus amigos Me marca no Instagram Vamos que vamos Chama Cruella, espero que vocês gostem E eu já tô com outras várias no forno, meu querido Porque agora abriu a porteira e vai passar a boiada, entendeu? Esperamos, esperamos, esperamos Agora foi Foi a primeira E agora ninguém segura mais, entendeu? E é isso, o recado tá dado O vídeo de reação de hoje Que no meio desse fuzuetô de lançamento Lógico que o Orochi tinha que lançar uma música E eu não ouvi Esperando pra ouvir aqui com você A música chama Sereia Eu não sei se eu tô enganada Mas já ouvi alguma música do Orochi que é Sereia Ou será que não é do Orochi? Eu ouvi alguma música que chama Sereia Faz tempo já Ou então tô só viajando mesmo Temos um feat aí Nossa, esse time bichimaria Temos um feat com Rian SP Malvadão e Oruan Produção do Nel Beats e Kizi Ave Maria E Play E é uma sereia bem, olha lá Olha que legal Nós dois se encontra fogo na mar e o Ana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Não perde o foco das suas responsabilidades Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos fuder gostoso sem forçar a intimidade Doze ator meu no final de semana Eu escolho que ela pabuzo os holandras O varão morde se anda na prancha E voa com os novinhos da lancha Ela vem de frente Essa bunda enorme só cabe na minha frente E você dançar com esses otários me ofendem Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o pente Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado pô eu não nasci no leme Vem de São Gonçalo onde o crime não é o creme Pra tu achar que me engana Vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Gosta de fuder na onda Nós dois se encontra fogo na marioana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Ela me falou Eu sou escorpiana Pelo amor de Deus Sai dela cedo Esqueiro telefone Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou Coisa do tesão Coisa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olha aqueles filhos que enterraram Quem lembra? Vocês vão lembrar Muitos dicas Eu amei o videoclipe Essa sacada de como se eles estivessem no fundo do mar Mesmo ali a parte Nossa meu cabelo A parte do rian E a parte do xamã É como se eles estivessem no fundo do mar E eles fizeram de uma maneira bem Bem lúdica mesmo assim sabe Os peixinhos bem desenhinho animado assim mesmo Claramente foi proposital entendeu E eu adorei isso achei muito legal Essa coisa da sereia e tal Começa com a moça ali vestida de sereia mesmo Adorei eles trazerem isso pra vida sabe E também tem os takes que eles estão ali Que eles estão num lugar normal né Que eles não estão na casa da sereia Casa da sereia Interessante a casa da sereia hein Movimentada a casa dessa sereia E essa sereia aí tá ó On 24 horas por dia E tem os takes que eles estão normais Eles todos juntos Orochi com aquele look azul Puta merda hein Orochi Que quer aquela jaqueta Jesus Christ Não sei muito da parte de todo mundo cara Tem alguma coisa no meu rosto Eu não sei se é um cabelo O que é? Me ajuda aí amiga Tira aqui pra mim pô Não sei não consigo ver O rian no refrão Ele quebrou o refrão No refrão O que que eu falei? Nem eu sei o que eu falei O refrão do rian ficou muito zica Muito muito zica O verso do Orochi também tá Uma palhaçada E fazendo um esquema ali Logo no começo Que pelo amor de deus Da DM Nananana Aff Ridículo Xamã não tem condição Entendeu? Xamã já velho Xamã não sabe brincar Xamã já começa o verso dele velho Tipo assim Xamã não me surpreende né Porque ele sempre faz isso Dá pra ver que tipo assim Ele é Eu sempre falei isso aqui Faz dez anos que eu falo isso aqui no canal Mas enfim As referências dele são muito amplas Tá ligado? Tipo Não só musicais Mas Musicais que falam É Não só na música Mas sabe assim Na literatura Em tudo assim Tipo Ele é muito rico na essência Sabe? Ele já começa me mandando um capitu Olhos de cegana Oblico É dissimulada E ele já faz uma ligação com isso Pronto Pra mim já venceu aí Entendeu? Acabou Não sabe brincar me desce pro peixe Xamã não E o último foi o Oruan O Oruan tava apaixonado Cê viu né? Só que não deu certo Ele tava até imaginando o casamento E aí ele viu que o que? Que a menina queria a revoada Cês acham que é só vocês que querem a revoada meu anjo? E aí quando cês tromba uma que quer também Cês acham ruim né? Ah tá bom então Vamos desligar Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoSundereLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau